O caminhão que transportava o gado vinha de Formoso do Araguaia, no Tocantins, e levava os animais para São Paulo. O motorista não quis gravar entrevista, mas disse que teve que frear de uma vez para não bater em um carro de passeio que estava bem devagar, a 80 km por hora, velocidade abaixo do que é permitido na rodovia. O motorista, que vinha na BR-153 sentido Anápolis, Goiânia, contou ainda que a carga, avaliada em mais de 300 mil reais, pendeu para o lado e o caminhão apresentou um problema mecânico. Todo o gado caiu no rio Meia-Ponte. Como o volume do rio está bem acima do normal por causa das chuvas, a carreta e o gado sumiram na água. No semireboque, o caminhão boiadeiro transportava 65 cabeças de gado. A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária, que cuida da rodovia, estiveram no local, mas nada pôde ser feito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trabalho de retirada do gado e também da carreta só vai acontecer quando o nível do rio abaixar. Esse trabalho de retirada é de responsabilidade da empresa que transportava o gado. Segundo a PRF, para retirar o caminhão do rio, a BR-153 deve ser interditada. Sobre o gado que caiu no Meia-Ponte, que abastece grande parte da capital, a Saneago disse em nota que o local onde os animais caíram fica bem abaixo do ponto de captação da companhia. Por isso, o acidente não interferiu no sistema de abastecimento de água. Segundo esse médico veterinário, o transporte desse tipo de animal é bastante delicado. Ele acredita que nenhum animal que estava na carreta sobreviveu à queda. Como a carreta ficou submersa, então eles morrem afogados. Mas tem também a questão de que, como ela ficou pendurada, vamos dizer assim, eles ficam prensados, né? Um compacta o outro, então acaba que é por asfixia mesmo. Segundo esse engenheiro ambiental, mesmo com todo esse gado morto dentro do rio Meia-Ponte, a população não tem motivos para se preocupar. A carga era orgânica e sadia, ou seja, não tem animais doentes nisso. Então, o que acontecerá é um processo de putrefação e decomposição que vai demandar oxigênio para os micro-organismos. E nesse processo todo, chama-se DBO, Demanda Bioquímica de Oxigênio. Ao final, restarão nutrientes. A Derigacia do Meio Ambiente investiga o acidente. Obrigado.